O imperador está na área, boa noite pra você meu amigo, uma super boa noite pra você também minha amiga. Pra você que me assiste ao vivo de qualquer parte do Brasil, nós estamos na quinta-feira, hoje é dia 27, 27 de julho do ano de 2023. Nós estamos em mais uma edição do podcast do imperador, hoje uma edição diferenciada, o cara que abriu o podcast do imperador está de volta. O primeiro convidado que nós iniciamos o podcast, a gente convidou o prefeito de Croatá que gentilmente atendeu o nosso pedido. E veio, e ele disse aqui, eu não me esqueço que ele disse que era pé quente. E o bicho é pé quente mesmo porque ele botou pra arrebentar e nós estamos muito bem, obrigado e graças a Deus por isso. Já passou depois de você, eu acho que 14 prefeitos aqui. Você tá repetindo, vai pro 15º prefeito que já sentou aqui nessa cadeira com a gente e já contou da sua... 23º podcast. 23º podcast, pronto. Você participou do primeiro, esse é o 23º, 23 podcasts, né? Muito bem, hoje está aqui do nosso lado o prefeito da cidade de Croatá, está acompanhado pelo seu vice, o Márcio Nofre, pelo presidente da Câmara, o... Tom Insídio. Tom Insídio e o chefe de gabinete, o nosso colega radialista... Daniel Carvalho. Daniel Carvalho, muito bem. Daniel Carvalho tá aqui com a gente. Ô Nilson, muito boa noite. Você pisou no acelerador ainda pra cá, como é que tá a vida? É, boa noite, Adriano, boa noite a todos. Puxe só um pouco o microfone pra ficar... Melhorou? É, porque como você tá assim, pronto, agora tá bom. É, boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem aí através das redes sociais. É, quero em primeiro lugar aqui agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, pelo espaço, né? E vamos aí iniciar aqui o nosso bate-papo. Já tem quase 200 pessoas ao vivo aqui, só numa das nossas redes. Ô Corra Boa. Que coisa boa. Muito bem, como é que tá as coisas? Tá tudo em paz? Tá tudo na paz de Deus? Graças a Deus, Adriano, tá tudo bem, né? A gente vem aí de um grande evento ontem lá em nosso município, né? O Agropacto, né? E a pauta, né? Do evento lá, a pauta principal, né? A gente debateu sobre a construção do açude lontras, né? Então, é assim, hoje em várias redes sociais aí foi o que foi mais divulgado, eu acho, foi o assunto do dia, na verdade, foi aquele evento acontecido ontem lá em nosso município. Eu quero aproveitar aqui, Adriano, antes que eu esqueça, né? Pra agradecer a todos os prefeitos, a todas as lideranças, a todos os sindicatos que estiveram lá presentes naquele grande movimento com a gente, a todos os agricultores, agricultora e todas aquelas pessoas que estiveram lá, pode ter certeza, né? Que colaborou em prol do movimento, em prol, né? Da construção, dessa grande construção que em breve será, virá uma realidade, né? Na nossa, não no nosso município, sim na nossa região. Se Deus quiser, já a gente falou um pouco mais aí, a gente se aprofunda nesse evento de ontem, nosso querido Márcio Onofre, nosso amigo, o Marcinho, que futuramente, se Deus quiser também, será o prefeito de uma cidade maravilhosa que é a cidade de Croatá. Boa noite, Marcinho. Só se aproxime do microfone. Boa noite, Adriano. Obrigado aí mais uma vez. Mais uma vez não, minha primeira vez aqui no seu espaço, parabéns pelo espaço, parabéns pelo seu projeto, assim, são informações que a gente consegue levar a novos lares e principalmente com essa plataforma, com esse novo meu que é o podcast, né? Você já tinha participado de um podcast antes? Já, tinha participado, mas numa estrutura dessa é a primeira vez. Onde era que você tinha participado? De uns meninos lá de Poeiras. Lá de Poeiras. No Magazine. Magazine? Isso. Ah, bacana. Você foi pra Poeiras, no caso, né? Poeiras e também do Hélio, lá em Croatá. Tá criando um podcast também. Tá criando lá? Muito bem. Pois seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Podcast do Imperador, você é uma pessoa maravilhosa, acompanhado com o Ronilson, aí juntou uma dupla imbatível, os invocúveis. Ô, Ronilson, voltando aqui pra ti aqui, como é que tá o município do Croatá hoje? Falando aí de estrutura, falando de saúde, falando de educação, como é que se encontra o município de Croatá hoje? O Ronilson dispensa a apresentação porque, primeiro que ele já tá sempre presente nas nossas plataformas digitais, segundo que ele já esteve no podcast do Imperador, já falamos da história de vida dele, portanto, hoje a gente vai aqui falar mesmo é de gestão, né, Monilson? É, falar sobre a nossa administração, né? Graças a Deus, Adriano, só tenho que agradecer a Deus, realmente vem sendo um sucesso a nossa gestão, isso eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, né, a todos os colaboradores que trabalham juntos conosco, né, e você falou de saúde, de educação, eu queria até falar aqui sobre a educação, Adriano. Nós tivemos três escolas, nota 10, isso, e seis premiadas, né, foi a primeira vez na história de nosso município, né, com tanto destaque na educação, né, pra mim é uma alegria, né, a gente, você sabe que a gente, eu e o Marcinho, a gente iniciou a nossa administração sem qualquer que seja a experiência, né, a gente enfrentou logo ali de cara a um momento muito difícil, né, que foi aquele momento de pandemia, tivemos quase dois anos, né, naquela luta de pandemia e sem saber, né, do nosso futuro, né, o que iria acontecer, mas graças a Deus a gente se sobressaiu e apenas um ano e poucos meses, né, de gestão escolar, de gestão na educação, né, a gente conseguiu um destaque muito importante, né, e a gente tem tentado de todas as formas, né, colaborar, né, com os profissionais da educação do nosso município, com os alunos, enfim, com todos que fazem a educação, mas o sucesso está aí, como eu falei, são três escolas, nota 10, são seis premiadas, a gente, graças a Deus, quando se fala de estrutura, nós inauguramos uma grande escola, né, não inauguramos, a escola está em funcionamento já, em breve, né, a gente vai anunciar a inauguração. É a da Betânia que se refere? Isso, a escola da Betânia, uma grande escola. Lá tem pedagral, né? A gente juntamos todos os nono anos, né, do município e colocamos lá, temos uma cerca lá de quase 400, mais de 400 alunos estudando lá nessa escola em tempo integral. Então quer dizer que os alunos da sede, que são do nono ano, são levados para lá. E da sede e dos demais distritos. Aí é, então há uma logística danada. É uma logística grande, é uma despesa grande, mas sem sombra de dúvida, nós vamos ter um grande resultado, né, com esse, é uma grande mão de obra, é um grande, uma grande luta, mas atrás dessa grande luta, pode ter certeza que vai vir aí grandes resultados para a educação do nosso município. Os alunos passam o dia lá? O dia todo na escola, é tempo integral. A escola serve almoço, serve merenda? Almoço, lanche, toda uma estrutura para os alunos. Muito bem, então você subtente-se que esse resultado positivo da educação dá-se a esse tipo de investimento que você tem feito lá. É a esse tipo de investimento, positivo, né, são investimentos, a gente recebeu o nosso município, Adriano, eu não sei se a gente falou aqui no primeiro podcast, né, no qual foi o podcast que inaugurou aqui o ambiente aqui de vocês, mas a gente, eu não sei se foi falado, mas eu vou falar aqui, a gente recebeu o município em condições muito precárias. Precárias? Quase todos os prédios públicos, né, sem condições nenhuma de uso, né, e a gente... Estavam destiorados os prédios? Destiorados, a maioria das escolas aí a gente já reformou, a gente está dando aí uma estrutura, né, para os alunos, para os profissionais da educação, e tudo isso vem fazendo essa junção, né, de estrutura com valorização profissional, em nenhum momento a gente se recusou, né, de dar o reajuste dos professores, o reajuste dos profissionais da educação, né, que para a gente ter um sucesso, eu acho que primeiro de tudo você tem que valorizar, né, e foi a primeira ação da nossa gestão, foi valorizar os profissionais da educação, graças a Deus na nossa gestão a gente não teve guerra ainda com servidor nenhum, não tivemos embate com servidor, né, a gente tem procurado a todo custo valorizar as classes, né, tanto que nós não recebemos ainda o repasse para o reajuste dos enfermeiros e nós já estamos pagando o PIS, levamos a lei à Câmara, né, e já vamos para o segundo mês de pagamento, né, e tudo isso é muito importante, né, quando você tem os profissionais, quando você tem os servidores trabalhando junto com você, né, eu tenho certeza que tem como a gente fazer uma gestão realmente voltada a servir bem a população do município. Olha só que legal, tá acompanhando isso, Marcinho? De perto mesmo. Tá indo para cima, tá indo... Rapaz, lá... Quando você falar, você pode falar bem mais próximo do microfone. O compadre Massa aqui, Adriano, para você entender, ele é vice-prefeito, mas ele também é o secretário de infraestrutura hoje do município, né, o nosso secretário se ausentou e ele, por ser formado na área, é engenheiro. Ah, você é engenheiro? A gente opinou por colocar ele na secretaria de infraestrutura, vem desenvolvendo um bom trabalho, né, apesar de não ter experiência, né, mas tudo tem que ter um início, né, e quando você tem um início... Tá tendo uma grande oportunidade. É, quando você tem um início com humildade, com simplicidade, você tem tudo para crescer, né, então é o que eu tenho conversado diariamente com ele, o que você não souber, você pergunta, né, a gente tem todos uma equipe na administração, nós temos um equipe de jurídico, um equipe de engenheiro, um equipe, para tudo a gente tem um equipe, um equipe de licitação, não é, então é assim, a gente só faz errado se quiser, não é, muitas vezes se você for humilde, as coisas só tem a dar certo, então é o que eu venho repassando para ele, quando a gente tiver algum, qualquer que seja dúvida, a gente pergunte, esclareça, né, para a gente procurar fazer as coisas corretamente, de maneira correta. Bacana, já que nós estamos nesse tema aí, como é que surgiu a escolha pelo vice, como é que foi essa, para vocês se juntarem, para vocês estarem juntos, disputando uma campanha? Rapaz! Disputando a campanha? É, é assim, o nosso líder político, no qual eu quero aqui aproveitar para mandar uma abraça, é o seu Antônio Nofre, né, a pessoa, né, que tem o meu respeito, uma pessoa realmente batalhador, lutador, né, e o município, o nosso município tem 35 anos de emancipação política, o seu Antônio tem também os 35 anos dele, né, na história política do município. Então, quando eu cheguei em Croatá, em 2018, eu recebi, na verdade, o convite do seu Antônio para participar da eleição, essa semana mesmo eu estive contando essa história para um amigo, né, e quando eu decidi ser candidato, Adriano, lá em Croatá, eu cheguei lá no seu Antônio, eu acho que o prazo final era dia 4 de maio, eu cheguei dia 6, né, por conta da pandemia, mudou tudo para poder, depois, né, aí eu disse, aí conhecei, conversar com o seu Antônio, e disse, Antônio, eu só não vou ser candidato, eu me decidi atrasado, porque eu nem transferi o título e nem me filiei, aí o pai de Marcinho saiu lá de um quarto, de um quarto lá na casa dele, ele disse, não, eu fiz as duas coisas, é porque, como agora é online, nós vamos ter um prazo aí para ser regularizado. Aí eu disse, pois, assim, se for para ser, será, então vamos aguardar, né, aí daqui a pouco, quando a minha filiação caiu no Ipú, porque meu título era do Ipú, automaticamente começou o pessoal a soltar fogo, porque, na verdade, eles não tinham medo, né, mas sabia que tinha uma campanha difícil, se eu fosse ser o candidato, aí já soltaram fogo, comemoraram, porque a minha filiação caiu no MDB do Ipú. Olha aí. Aí, quando foi dois dias depois, aí ela migrou, porque como tinha sido feito online, teve aquele prazo, né, até que o pessoal lá do, desce, exatamente, eu fiz o aval deles lá, né, e aí quando foi resolvida essa situação, né, que eu pude ser candidato, aí a gente começou a fazer um trabalho, né, juntamente, aí já recebemos a adesão, né, do Daniel Carvalho, que fazia parte do outro grupo, e a gente começou a fazer as visitas humildemente, e eu comecei a ver, na pré-campanha isso, né, comecei a fazer aquelas visitas, conversando, e comecei a ver, assim, uma, um, um, comecei a ver, assim, uma luz no fim do túnel, que tudo iria dar certo, né, quando eu comecei a ver as pessoas chateadas com a gestão, querendo uma mudança, né, e como a gente estava chegando novo, nunca tinha participado de gestão pública, o pessoal começou a despertar o interesse de ter a mudança, né, e eu não me canso, Adriano, de agradecer ao povo croataense, de ter me dado a oportunidade de governar aquele município, porque, assim, o povo deu um tiro no escuro, na verdade, porque até ali eu não era conhecido. Você não era político, partidário? Não era político, eu não era político, eu nunca tinha sido, nem cabe eleitoral, então você pode dar uma passada na história política dos municípios? Não me encontraria. Se você passar em todo município, o prefeito teve um pai que foi vereador, teve um avô que foi prefeito, tem um irmão que é prefeito, e eu nunca tive ninguém da minha família que fez parte da política, que eu me lembro, que eu recordo, não tem ninguém que fez parte de política. Então, é assim, o povo estava tão cansado da velha política, que eles preferiram dar um tiro no escuro, que eles não me conheciam, não sabiam, não conheciam o meu potencial, o meu potencial administrativo, e acabaram opinando por votar em mim, sem conhecer, dando um tiro no escuro, como eu falei, do que votar numa pessoa que já estava administrando o município. Mas, graças a Deus, deu certo, todo dia eu agradeço a Deus por dar sabedoria. E, assim, o início da nossa história foi assim. Aí a gente reuniu o grupo, a gente, para finalizar, a gente tem o nosso tempo aqui é pouco, que a gente tem que ir pulando algumas coisas, que se a gente for falar, acaba ficando cansativo aqui o nosso bate-papo. E, assim, quando eu decidi ser candidato, que a gente começou a fazer a pré-campanha, a gente começou a fazer todas as reuniões, tudo que ia se resolver, a gente fazia uma reunião para ser resolvido em grupo. Caso lá no final, Adriano, alguma coisa desse errado, não seria só eu que tinha tomado uma atitude, seria o grupo. Então, para tudo, a gente juntava o grupo, inclusive no dia da decisão, que por mim, o nosso, o vice da nossa chapa seria o seu Antônio, né, pela experiência, ele já tinha sido prefeito, né, e carregou toda uma bagagem política, né, mas quando a gente reuniu o grupo, foi quase unânime, né, a decisão do compadre Marcinho ser meu vice-prefeito. Então, é assim, eu acho que foi uma chapa que deu certo, porque, assim, ficou muito bem, né, dois jovens, né, fazendo a chapa. E ficou bacana, né, era realmente, naquele momento ali, era realmente uma mudança. O Nilson, o Marcinho já teve pai prefeito, né, seu pai foi prefeito, seu Antônio Nofre, né, e você já tinha sido alguma coisa, politicamente? Politicamente, não, eu só sempre estive envolvido, né, o meio. Você tem quantos anos? Hoje, 25. Muito novo. Aí, essa questão de organização, de estar acompanhando um partido, de filiação. Isso você fazia no acompanhamento? Em tudo que foi preciso, a gente estava à disposição, assim como a disposição do cargo, do trabalho, enfim. Bacana, então. Sempre à disposição. Ó, pra quem nos assiste, nós estamos ao vivo, muito obrigado pela sua audiência, nós estamos acompanhando aqui, tá fantástico, mete o dedo e compartilha a nossa transmissão, joga aí nos grupos do WhatsApp o linkzinho e vai lá. E faz com a gente o nosso podcast continuar bombando aí, hoje com a presença do Ronilson, prefeito de Curatá e do nosso vice, o Márcio Onofre, aqui direto do nosso município lá. Ô, Ronilson, e você acabou que você conseguiu derrubar um império. Você conseguiu tirar do poder uma gestão que já estava há muitos e muitos e muitos anos lá. E tem gente que, em outras cidades, que tenta, 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 tenta e não consegue. Por que será? É assim, eu fui, a gente, nós, nosso grupo, Adriano, foi agraciado por Deus desde a campanha, foi abençoado por Deus desde a campanha, né? Porque você sabe que não é fácil, né? Você enfrentar uma eleição contra a máquina, contra quem está no poder. Não, não é fácil de jeito nenhum. E naquele momento ali a gente começou a nossa campanha humildemente, fazendo as visitas. E o crescimento, ele veio dia a dia. Todo dia a gente tinha pessoas que aderiam ao nosso grupo, que aderiam ao nosso projeto. Eu sempre fiz uma campanha muito limpa, super limpa, Adriano. Eu jamais adentrei a casa de alguém para degrinir a imagem do ex-prefeito na época, jamais. Quando eu adentrava as casas, eu falava o meu projeto, eu falava o nosso projeto, eu levava em mãos o nosso plano de governo e todos os pensamentos positivos que a gente carregava na nossa bagagem, né? Para que a gente tivesse ali o apoio das pessoas. Então, é assim, eu fiz uma campanha realmente voltada ao projeto, ao nosso projeto, às nossas construções, enfim, sobre o nosso futuro. E porque eu nunca gostei, eu sempre via, e assim, eu nunca gostei daquela política de você ter que estar degrinindo a imagem das pessoas com palavrões, né? Muitas vezes, chamando de nomes que não quero nem estar pronunciando aqui, exatamente. Usando prepotência, arrogância, força do poder para pressionar, para deprimir as pessoas. Tipo, ir ao funcionário, ou vota, ou isso. Você sabe que muita gente faz assim. Usa o funcionário, é obrigado a ir, é obrigado a votar, é obrigado. E você, apesar que ainda não era prefeito, não tinha como estar pressionando funcionário, mas você estava usando justamente da humildade, mostrando o seu projeto. Aqui, para que eu estou vindo? Exatamente. Foi isso que a gente levava o nosso plano de governo em mãos, né? A gente juntou todas as categorias do município, né? De educação, de saúde. Lançamos o nosso plano de governo, né? Em cima da necessidade da população, em cima da reivindicação do nosso povo, né? E passamos a apresentar ele. Hoje eu sou muito grato, Adriano, porque a maioria, 95% do que a gente colocou no nosso plano de governo, a gente já conseguiu executá-lo. Peraí, 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 peraí. Você está com dois anos e sete meses de gestão. Você fez um cronograma, você se comprometeu com o povo, que durante os quatro anos você faria isso. E com menos de três anos você já está concluindo o que você prometeu? Com certeza. O que você se comprometeu, na verdade? Em muitas áreas, como no esporte, a gente já está no lucro grande. Tem algumas áreas, tem alguns setores que, por conta de recursos, a gente ainda não conseguiu concluir. Mas coisa muito pouca. Inclusive, essa retomada das obras, dar seguimento às obras. Para você ter ideia, eu recebi o município com 34 obras paralisadas. É mesmo? Isso. O município do tamanho do Croatá, Croatá tem quantos habitantes? Croatá tem pouco mais de 18 mil habitantes. É uma cidade pequena. Então pegou o município todo parado. Exatamente. 34 obras e foi todo o relatório que eu recebi da assessoria, foi 34 obras. E dentre elas todas, as 34, nós temos apenas três a ser regularizadas. Eu queria te perguntar o seguinte, geralmente os prefeitos que assumem, que derrubaram o outro, derrubaram, entre aspas, eles fazem o seguinte, essa obra aqui foi fulano que começou, lá eu não toco. Deixa aí que é para servir de vergonha que foi o fulano de tal que não fez, que não terminou. Você fez o que? Você fez dessa forma ou você resolveu não? Eu vou é terminar. É assim, Adriano, como eu não sou político, o meu ramo é outro, eu não sou político, eu estou em uma passagem administrativa. Você não precisa da política para sobreviver. Eu não vou falar a palavra que não precisa, que eu acho muito pesado. A gente precisa de todo mundo, a gente precisa de todos, a gente precisa de tudo. Então, eu não vou falar que eu não preciso. Mas é assim, se eu sair da política, a gente tem como sobreviver. Eu sou acostumado a trabalhar, sou agricultor. E nós temos outras atividades que também dá para a gente sobreviver. Mas assim, quando eu entrei na política, eu via, por exemplo, quando eu vi uma obra parada, quando eu vi isso acontecendo, eu acho que quem paga com aquilo ali, quem vem sofrer os danos com tudo isso, é a população, né, Adriano? É a população e eu não achava justo. Então, foi um dos meus compromissos durante a nossa campanha, foi dar continuidade às obras que estavam paralisadas. Ah, você deu continuidade. Positivo. Por exemplo, essa escola que eu estou falando de tempo integral, ela ficou, ela está lá, salvo engano, há uns 11 anos. 11 anos que a obra estava lá e é isso, eu dei prosseguimento, a gente concluiu. Está lá apenas, faltando só praticamente inaugurar. Estamos tirando algumas pendências para a gente poder fazer a inauguração, a prestação de contas e entregar à população para que a população possa usufruir daquele equipamento. É um equipamento importante, são vários equipamentos importantíssimos. Eu estou falando aqui da escola de Betânia. Só na Betânia, nós tínhamos três obras paralisadas, né, que era a escola, essa escola que eu inaugurei. Eu inaugurei também o SEI, que era essa creche do Estado, né, que a gente inaugurou lá, a governadora Isolda esteve lá com a gente, inauguramos a escola, a escola do SEI, o Centro de Educação Infantil, e também o mercado público. O mercado também, a gente já inauguramos a parte interna e vamos agora começar a trabalhar na parte externa do mercado. Então, só no Distrito de Betânia, nós tínhamos três obras paralisadas. Caraca, num distrito, né? Só em um distrito, exatamente. Então, é assim, foi um dos compromissos nossos para dar continuidade, né, eu acho que a gente não perdeu nada em concluir essas obras, em entregar essas obras à população. Pelo contrário, a gente só tem ganhado, né, e acabado, né, com aquele, com aquela recha, com aquele, né, com aquele rancor de achar que você estava dando, valorizando o nome de alguém, né, e graças a Deus está dando certo, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho da forma que a gente vem trabalhando, né, e vamos dar aí seguimento, tem aí apenas um ano, mais ou menos, para uma nova eleição, né, o tempo útil que a gente tem para trabalhar durante os quatro anos é pouco, porque nesse intervalo de quatro anos tem duas campanhas, né, e campanha impossibilita a gente trabalhar, mas que graças a Deus está dando certo, né, e vamos dar continuidade ao nosso trabalho da forma que vem sendo. Olha que coisa bacana, muito obrigado você que está conosco, nos assistindo ao vivo agora aqui no podcast do Imperador desta quinta-feira, excepcionalmente esta semana a gente está realizando o segundo podcast, porque ontem nós estivemos aqui com o Diego Carlos, líder político da cidade de Ipú, e agora nós estamos aqui tendo o prazer de receber aqui o Ronilson e o seu vice-prefeito Marcinho Nofre, que estão aqui nos proporcionando aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais da história política do município de Croatá. Ronilson, se você pega um município com 18 mil habitantes, e você consegue fazer uma gestão, porque quem está dizendo que a sua gestão é legal, não sou eu que estou dizendo não, é os dados que a gente tem, é as informações que a gente tem, eu faço cobertura lá direto de inaugurações, de prédios que você está construindo, de movimentos que você está fazendo, então eu vejo, então o que eu estou fazendo aqui não é ele fazendo um elogio, é fazendo um reconhecimento. Obrigado. Se você pega uma cidade com 18 mil habitantes, e você tem a capacidade de fazer, pegar 34 obras que estavam paradas e reestruturar essas obras, botar isso em andamento e fazer com que o município tão pequeno desenvolva, porque o recurso para o internauta entender, o recurso que vem para o município de Croatá não é o mesmo recurso que vem para uma cidade, por exemplo, como Tianguá, por exemplo, como Sobral, que o fundo de participação é muito pequeno, o dinheiro que vem para o município é muito menor, a arrecadação é pequena, não é verdade, Ronilson? A arrecadação vem de acordo, muitas vezes, com a população. Sim, o número de habitantes. É por isso que eu estou dizendo que a arrecadação que você recebe lá, nem de longe é a que recebe uma cidade como Sobral, onde nós estamos agora, ou Tianguá. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo formular com isso? É que imagine o Ronilson, prefeito de uma cidade maior, uma cidade, por exemplo, de 40 mil habitantes, de 45 mil habitantes, imagine o Ronilson, prefeito da cidade de Guaraciaba do Norte, ou prefeito da cidade de Ipu. Você sabe que o seu nome está sendo ventilado como um candidato mais na frente, lá numa cidade, ou Ipu, ou numa cidade como Guaraciaba do Norte, eu não sei o que você tem a dizer sobre isso, se você quiser falar boa, se não quiser também não tem problema, mas você é ciente disso. A gente está cuidando lá, Adriano, na nossa administração, até mesmo porque a nossa administração em Croatá tem que ser um espelho, tem que ser uma referência, na verdade, para se um dia a gente decidir concorrer a uma eleição... A gente concorrer a uma eleição em um outro local, Adriano, a gente ter Croatá como referência, o trabalho que a gente fez, a seriedade como a gente trabalhou, e assim, eu não posso dizer que sou candidato em lugar nenhum, eu não posso dizer que vou concorrer em lugar nenhum, porque... Mas como é que o Ronilson se sente ouvindo o povo fazendo isso? Porque botaram uma página de notícia, eu não lembro qual foi, toma um cafezinho aí para não rir a cabeça, uma página de notícia, colocou lá o seguinte, qual a pergunta que você faria para o Ronilson no podcast do Imperador? Já já eu digo como é o nome da página, porque eu não estou me recordando agora, se o Daniel souber qual é a página, vê aí, tem uma página em Guaraciaba, que botou, não sei se foi a Guaraciaba mesmo, ou foi a Guaraciaba na realidade, botou lá uma foto do seu podcast aqui comigo, e botou assim, qual pergunta você faria para o Ronilson? E a maioria das perguntas é, você poderia ser prefeito aqui na minha cidade? Você poderia ser prefeito aqui em Guaraciaba do Norte? Você poderia ser prefeito no Ipô? Então, os comentários são esses. Aí, como é que o Onilson, que está governando Curatá, se sente sendo recepcionado pelas pessoas de outras cidades desta forma? Adriano, isso não me invaidece em minuto algum, porque isso traz uma responsabilidade cada vez maior para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, e apresentar as coisas acontecendo do jeito que estão acontecendo em Curatá. Então, é assim, é o primeiro sinal bom, quando você pretende se candidatar em algum lugar, é quando o povo quer. É porque tem muitos prefeitos por aí que o povo botar assim, sai daqui, sai fora, está ruim, não presta, está a corrupção, está a saúde do presta, não sei o que não presta. A maioria dos prefeitos de muitas cidades, o povo é pau, é cacete. E eu tiro pelas matérias que às vezes a gente faz em algum lugar que a gente fica sofrendo. Às vezes o repórter quer dar ali uma maneiradazinha e tal, mas você sabe que você é um prefeito assediado por muita gente. É, isso é como eu te falei, Adriano, isso não me invaidece a hora nenhuma, a gente traz uma responsabilidade cada vez maior para a gente manter o nosso trabalho, manter o nosso compromisso. E também assim, eu não pensei ainda em jamais sair lá de Curatá, até mesmo porque nós temos um projeto, nós temos um projeto a concluir, nós vamos trabalhar para que a gente possa fazer todos os compromissos que a gente se comprometeu durante a nossa caminhada política. Então a gente primeiro vai fazer o nosso trabalho, e o futuro a gente entrega na mão de Deus e também na mão do povo. O político, quem sabe, do futuro do político não é o político, é o povo, é a população. Ronilson, quando você assumiu a cidade de Curatá, você achava que você ia fazer a gestão que você está fazendo? Na sua cabeça? Eu estou perguntando isso porque você não era político, você mesmo disse no início, você nunca foi candidato a nada, foi a primeira vez que você veio. Então o que a cabeça do Ronilson pensava? O que maquinava durante as noites, quando você ia se deitar, que você ia dormir? Porra, mas será que eu vou ter condição? Eu sou empresário, cuida das minhas empresas, agora eu sou prefeito, será que eu vou conseguir fazer? Não passava isso não pela sua cabeça? Adriano, eu falei lá no início, eu acho que você vai recordar, a gente sozinho, a gente não é nada. Então eu fui muito abençoado, eu fui muito feliz quando eu escolhi a minha equipe, quando eu escolhi o meu time, para a gente colocar em campo. Então é assim, nós temos, os nossos secretários são excelentes, nós temos os vereadores que colaboram conosco, nós temos uma boa equipe no jurídico, nós temos uma boa equipe na licitação, enfim, nós temos bons e excelentes professores, nós temos bons médicos no município, nós temos excelentes enfermeiros, não deixa de ter um ou outro que não cumpre com o seu compromisso, isso é normal. Exatamente, não tem quem se livre dessas coisas. Mas assim, nós temos, eu acho que um município muito exemplar, quando se fala de servidores. E eu fui muito feliz quando eu escolhi o time que faz a linha de frente, não tem como se administrar o município do tamanho que ele seja, pode ser pequeno como for, não tem como você administrar sozinho, você tem que ter uma boa equipe. E eu fui muito feliz quando eu escolhi a minha equipe, e o sucesso meu, eu agradeço primeiramente a Deus, e depois a nossa equipe, que é muito boa, uma equipe dedicada, uma equipe que quer ver o sucesso da gestão, porque quando as pessoas não querem trabalhar, quando as pessoas não têm um empenho, quando as pessoas não têm compromisso, mesmo que tenha competência, se não tiver compromisso, a gente não vai a lugar nenhum. Se você terminasse a sua gestão hoje, acabou hoje, é o último dia da sua gestão, fechou o seu mandato, você acha que você já teria, já seria um prefeito realizado? Eu, eu, seria não, eu sou um prefeito realizado, Adriano, eu tenho dois anos, eu acho que dá dois anos e oito meses de gestão, vai completar agora, dia primeiro, é, em agosto, vai completar dia primeiro de agosto, dois anos, e oito meses de gestão, e eu me sinto um prefeito realizado, Adriano, a gente tem feito muita coisa importante e bacana, que tem ajudado demais a população mais carente, eu vou te falar de um programa, que ele foi elaborado já na minha gestão, né, foi um programa do transporte gratuito para todos, nós temos uma, nós temos uma, uma área territorial em Croatá, nós temos um, alguns distritos, algumas localidades, que o pessoal não tem, é, renda, a renda é só essas, esses repasses, né, que o governo dá, os alguns auxílios que recebe do governo, né, e nós criamos um programa lá, o programa Saúde Prioridade Total, né, onde a gente disponibiliza o veículo, é onde a gente tem um médico, é onde a gente tem, é, graças a Deus, uma fila de cirurgia controlada, nós temos feito diversas cirurgias, né, de grande porte, através de alguns pacientes, parceiros, de alguns hospitais, parceiros da gente, e isso pra mim, Adriano, é muito gratificante, por quê? Porque a gente tá ajudando a quem realmente precisa, principalmente, quando se fala de saúde, né, é muito difícil, é, 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 você vê que tem prefeito médico, que não consegue ter uma saúde eficiente no seu município, Inclusive, inclusive tem prefeito médico, que os médicos estão fazendo greve, estão fazendo reivindicações, estão indo para as ruas, cobrando melhoria, cobrando, é, mais investimento, e, eu vou até mais, até menos, cobrando os seus direitos. Pois é, por isso que eu lhe digo, que eu sou, assim, eu me sinto já realizado, né, isso foi um programa muito importante, o nome do programa é Saúde Prioridade Total, né, e através do programa Saúde Prioridade Total, né, a gente tem a fila de cirurgias eletivas, nós temos o transporte gratuito para todos, nós temos, nós já tiramos, através do programa, diversas cirurgias de grande porte, como eu falei, então, assim, quando você consegue ajudar, aquelas pessoas que realmente precisam, você se sente realizado, e eu me sinto realizado, porque, graças a Deus, através da gestão, através do município, a gente tem conseguido ajudar, diversas pessoas, agora nós temos aí o lançamento, né, do auxílio croatá, vai beneficiar aí aproximadamente 800 famílias, carentes, auxiliar em que? É o que? Vai dar o... O auxílio nós vamos, nós vamos entregar, além, né, do Bolsa Família, além do, do, desse cartão que foi dado agora por último, do Estado, Ceará Sem Fome, nós criamos o auxílio croatá, né, e a gente, além disso, Adriana, a gente tem conseguido ajudar os universitários, Quer dizer que você criou um auxílio municipal? Eu tenho um auxílio municipal, vamos começar, vamos iniciar o pagamento agora, já era para... Como é que é o nome do auxílio? Auxílio croatá. Auxílio croatá. Esse auxílio já era para ter sido pago, ele não foi por conta, por a parte burocrática, mas eu fui na Caixa Econômica em Fortaleza, conseguimos, né, regularizar lá um sistema, né, para a gente poder efetuar esse pagamento, e já está tudo pronto, a gente vai só fazer um evento lá, para entregar os cartões, e as pessoas já poderem, né, receber esse recurso em suas contas. Tudo, é assim, são programas importantes, Adriana, tem também, a gente está conseguindo ajudar os estudantes, né, os universitários, né, nós pagamos uma bolsa universitária, né, esse, o compadre Marcinho sofreu muito, quando estava na faculdade, né, e esse foi um projeto que ele trouxe até a mim, e a gente é um grupo político, né, e a gente acata ali os projetos um do outro, né, e esse projeto do Bolsa Universitário, foi ele que trouxe, né, e eu achei bacana, a gente paga também um Bolsa Universitário, para os universitários que, que fazem a faculdade, que moram fora, né, a gente dá esse auxílio para colaborar, e ajudar eles, né, em breve, e ser o futuro aí do nosso município, enfim, do nosso estado, do nosso país. Que coisa boa, que bom conversar com quem tem o que mostrar, né, Ô Nilson, você, durante a sua gestão, você fez dois eventos grandes, eventos festivos, né, você fez o primeiro evento, logo ali na segunda, no segundo ano de gestão, não foi? O primeiro pandemia não teve. o primeiro não teve, né, o segundo foi uma explosão. O segundo foi uma explosão, a maior... Não, o primeiro foi uma explosão, e depois veio o segundo. Isso, a maior explosão que teve no primeiro e no segundo, Adriano, eu vou lhe dizer, o primeiro a gente arrecadou em torno de 20 toneladas de alimentos, e a gente distribuiu para a população mais carente, e agora nós arrecadamos mais de 20 toneladas. Aí fizemos, né, fizemos uma passagem por todo o município, entregando aquelas pessoas, né, fazendo a doação, fazendo a distribuição, na verdade, através da assistência, da Secretaria de Assistência Social, e foi assim um marco, né, nas duas festas nossas, sem falar, né, da, assim, da multidão de pessoas, né, que frequentou lá a nossa festa, foi assim uma coisa, você esteve lá, você esteve presente, você pode ser a nossa testemunha. O impressionante nas festas, Rônio, é que a multidão é grande, muita gente, eu acho que é uma das maiores que eu já fui, até porque eu fui em poucas festas, mas a gente acompanha, querendo não a gente ver, mas é a questão que você não tem assalto, que não tem aquele negócio de, no outro dia, tá todo mundo na delegacia fazendo B.O., não tem isso, questão da organização que vocês fazem lá, é um negócio, assim, impressionante, de chamar a atenção. É o nosso espaço é adequado, é um espaço fechado, é onde a gente tem todo um controle, busca de arma, enfim, tem um amplo espaço para estacionamento, então tudo isso colabora, né, para a gente realizar uma festa tranquila, uma festa onde a pessoa possa, levar o seu filho, a sua família para se divestir, né, e até quando eu fui fazer essa mudança da festa que acontecia na praça, lá para a arena, lá nós chamamos de arena croatá, lá em croatá nós chamamos de arena croatá, né, eu tive, assim, muitas pessoas, é, ficaram torcendo, tipo torcendo contra, que não ia dar certo, porque a mudança, ela é muito difícil, Adriano, de você fazer, principalmente quando é uma mudança na administração pública, né, e graças a Deus o primeiro ano foi um sucesso total, o segundo ano foi mais sucesso ainda, foi aproximadamente 30 mil pessoas, isso os que passaram para dentro da arena, porque tem ainda o 500, 600 que foram para o camarote, para os camarotes, na verdade, que eram dois, então, é assim, foi, foi assim, um grande público, né, e como você falou, uma festa sem roubo, uma festa sem, tranquila, né, um espaço realmente adequado para as festas, e agora, eu vou fazer, eu estou, estamos com vontade ainda, de fazer lá na praça, mas a gente, ainda estamos naquela dúvida, será se vai, já que a banda que vai, é muito, é muito boa, os jovens gostam, né, e a gente está com medo de não comportar, né, mas a gente vai se reunir com os comerciantes, a gente vai se reunir, né, com aquelas, eu estou fazendo essa festa também, é, para colaborar com os comerciantes, para ajudar a economia local, né, porque quando tem uma festa, a loja de roupa vende, a loja de calçado, a loja, enfim, o bar, o restaurante, o hotel, então, é assim, movimento o município inteiro, né, mas eu vou fazer uma reunião com o nosso povo, vou fazer uma reunião com os nossos comerciantes, se eles acharem que lá vai comportar, e a gente decidir, vai acontecer realmente lá na Praça da Liberdade, é porque realmente, o espaço não é muito amplo, né, e para quem tem uma arena, eu vou, depois a gente vai sentar com eles, vamos debater e chegar ao melhor acordo. Show de bola, Ronilson, ontem, esse é o assunto que, um dos principais que eu, que eu quero conversar contigo, é sobre, até porque é um assunto que não é importante apenas para a Croata, importante para toda a região Ibeapabana, e por que não dizer para a região Norte, e por que não dizer para o Brasil, que é a questão do Açú de Lontras, é a questão do movimento que houve ontem em Croata, você recebeu diversos prefeitos da região, e os prefeitos que não puderam estar, de cidades mais distantes, eles, eles, eles mandaram, enviaram os seus representantes, sim, o nome do, o tema do evento é, Agropacto, 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 né? Isso. O que que se trabalha exatamente o Agropacto? Qual é a finalidade desta? O Agropacto é um evento realizado através do Sebrae, do Senai, e a terceira edição, cada edição tem uma pauta, a primeira edição foi em Iubajara, a pauta de Iubajara foi o cultivo do abacate, a segunda edição foi em Guaraciaba, a pauta em Guaraciaba foi a agricultura, e no qual eu estive até lá representando os agricultores lá da nossa região, levando uma reivindicação até o secretário do Estado, quando se trata da agricultura, da produção, e também da comercialização, e a terceira edição foi em Croatá, a pauta foi a situação hídrica da nossa região, no qual a gente colocou a situação do Açú de Lontras, é bom sempre falar que esse é um projeto de 104 anos, caraca! Mas o projeto já foi feito toda uma reestruturação no projeto, e já tem valor, tem orçamento, tem tudo, então é assim, eu acho que agora é pedir, a gente já está fazendo esses movimentos, ontem, como você falou, a gente contou, tinha vários prefeitos, sindicatos, enfim, foi uma mobilização muito grande, por parte da população, no evento, hoje estava aí em todas as plataformas, e assim, estourou total, para nós, é um motivo de alegria, é um motivo de felicidade, mas a felicidade e a alegria é maior ainda, eu tenho certeza que vai ser quando a gente for dar início, e dar início e concluir aquela tão sonhada obra, que só vem aí ajudar, não o município de Croatá, o município de Poeiras, toda a região, eu acho que eles escolheram o lugar certo, para fazer esse evento, porque Croatá vai ter, vai, Croatá e Poeiras, os dois municípios que vão ter mais terras, banhadas pelo açude, então acho que aconteceu no lugar correto. Eu falava, eu falava prefeitos, mais cedo no programa, fazendo uma analogia, uma comparação, entre Avajota e Heriotaba, que é beneficiada com araras, aliás, várias cidades, mas eu me refiro ao perímetro irrigado, o que é o perímetro irrigado? O perímetro irrigado é o local, onde se tem uma série de plantações, plantação de bananeira, plantação de mamão, que são as principais que tem ali, esses produtos, eles são levados até para fora, está exportado para fora, isso tudo é benefício do açude, porque quando se fala açude, muita gente já assimila logo a questão, de água chegar na torneira da pessoa, mas não é unicamente a água que vai chegar na torneira das pessoas, e sim a fartura que vai trazer para a região, através de plantações, como você disse mais cedo, até mesmo de uvas, ou outros produtos que o semiárido lá da região, possa estar sendo propício para esse tipo de plantação, então a importância do açude lontras, não está simplesmente relacionada ao fato de que, não vai faltar água para as pessoas, claro que isso é o principal, mas a questão também da irrigação das plantações, que podem estar ocorrendo ali na região, não é isso? Isso, nós estamos aqui com o nosso presidente da Câmara, o Antônio Zídio, e ele é um dos maiores produtores de hortifruti grangeiros, que tem naquela região, banhada ali pelas águas do açude lontras, então ele também é aqui uma prova de que a construção desse açude vai enriquecer demais, a maior atividade econômica que nós temos na nossa região, que é a agricultura, e assim, ontem nós tivemos lá, o secretário, o representante do governador, estava falando sobre poços profundos, e ele não sabia que nós temos uma das cidades, do estado eu tenho certeza, que é a cidade de um subsolo mais rico, quando se fala de água potável, ele estava até fazendo, eu fiz um comparativo lá, ele mostrou os dados, foram construídos 512 poços, no município de Tamburiu, e no Croatá foi construído 12, caraca, muitas pessoas ali, por que foi construído 512 no Tamburiu, e só 12 em Croatá, é porque os 12 do Croatá resolvem a situação, porque lá nós temos uma vazão de água muito grande no subsolo, então quase todos os poços, que são perfurados ali, é uma vazão enorme, então nós temos um subsolo, e você entende disso que é a sua área, essa questão de água, nós temos um subsolo riquíssimo, e um solo muito fértil, então o que você plantar ali, você pode ter certeza, se você fizer o cultivo corretamente, acompanhado por um agrômato, acompanhado por um técnico agrícola, fazendo o plantio certinho, pode ter certeza que a produção é certa, poxa, que legal, então é assim, e aí com a construção do açude lontras, aquelas terras vão se valorizar, vão ficar valorizadas, a gente vai receber mais pessoas, para fazer os investimentos, assim como São Benedito, e as outras regiões, tem recebido, o pessoal das flores, a maioria é de fora, as pessoas vêm de fora, de São Paulo, investir aqui na nossa região, por quê? Por conta do clima, nós temos um clima, nós temos um clima frio, nós temos, as nossas terras, para você ter certeza, as nossas terras do Nordeste, elas são tão ricas, que passa o verão, o verão todo é de seca, quando chove, com oito dias, você não conhece mais, está tudo verde, então é assim, passa o fogo, fica só o chão, então é assim, quando é com oito dias, que chove, está tudo verde, então o nosso solo, é muito fértil, é muito rico, basta a gente cultivar, basta a gente plantar, porque quem planta, colhe, né Adriano? Então é assim, com a construção, do açude lontras, eu tenho certeza, que a nossa região, vai se tornar, uma das regiões, mais ricas, dessas bandas aqui, do nosso estado. Beleza, bom, para quem nos assiste, nós estamos, portanto, nesse bate-papo com o Ronil, agora eu acho impressionante, é como é que a hora voa, já vai fazer uma hora, que nós estamos ouvindo, dá para acreditar no negócio desse, mas sim, agora tu está falando demais, está falando demais, encorcha assim, um pouquinho mais no microfone, o papo está muito bom, o que você espera, do futuro de Curatá? Rapaz, Adriano, se a gente continuar nessa pegada, com o compromisso, dos nossos funcionários, e principalmente, de nós gestores, que estamos à frente do município, para muito desenvolvimento, e muita prosperidade, eu acho que nesse pouco tempo, o Curatá já cresceu muito, em todos os aspectos, principalmente economicamente, quem passa por Curatá, vai mais de mim? Sim, continue. Ah, eu sei que tinha travado, quem passa por Curatá, seja na segunda, que a nossa feira é na sexta, é mais movimentada, mas qualquer dia da semana, a gente já vê, que o movimento aumentou, que a cidade está organizada, que a cidade está prosperando, está prosperando, já construímos muito, e estamos focando agora também, na reconstrução, e principalmente, da manutenção, dos nossos patrimônios. Boa, muito bem. Você está disposto, a seguir caminhando com o Nilson? Rapaz, até o dia que Deus abençoar, e o povo quiser, a gente vai estar nessa luta, nesse compromisso. Já veio, Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta, agora eu vou te perguntar. Você é entrevistado. Já está no 23º podcast. É o 23º, é de lei? Eu acho que já está no 23º podcast. Já entrevistou algum prefeito com o vice? Não, não, não. Os vice, pois é, eu ia chegar aí. Calma aí, eu ia terminar, eu ia chegar aí, eu ia deixar o final isso aí, porque eu ia apertar justamente isso, porque eu acho que, sem exagero, mas eu acho que 40% dos prefeitos, eles brigam com os vice, e os que não brigam assim, abertamente para apartar de uma vez, mas ficam naquele, ai, não vai, ai, não vai, e eu vejo você realmente muito unido, aí eu vejo o Ronilson postando do Massinho, vejo o Massinho postando do Ronilson, então não há realmente essa questão do ciúme, né, Ronilson? É, além, hoje eu estou ocupando o cargo de prefeito, ele ocupa o cargo de vice, o cargo de secretário, mas é assim, a gente está na construção do projeto, nós somos uma equipe Adriano, eu não vejo Adriano, assim, eu ainda, eu estou, como eu lhe falei, a gente está com dois anos e oito meses, eu ainda não descobri, porque que, porque que várias pessoas que ocupam esses cargos, ele passa os assaltos, eu não vejo, eu vejo aqui uma responsabilidade muito grande, né, de quem ocupa esse cargo, e muitas vezes você vê, né, até colegas, assim, que acaba, né, de uma certa forma, é, de uma certa forma, ele acha que, e eu não vejo, eu só vejo aqui uma responsabilidade muito grande. tem duas coisas que faz o prefeito ficar com medo, de querer continuar, primeiro, se o vice, isso, isso em alguns casos, não estou dizendo que é todo caso não, existe casos, o cara fica com medo do vice crescer demais e tomar o lugar dele, em alguns casos, e outro cara, às vezes o cara se corrompe, faz algumas coisas mal feitas ali, e aquilo ali começou a obrigar o cara a permanecer no poder, porque se você hoje, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu percebo, pelo que eu ouço você dizer, se você terminasse hoje, você ia cuidar das suas empresas tranquilamente, sem medo da federal bater na sua porta, sem preocupação disso, então, só para concluir, eu vejo que, em alguns casos de alguns prefeitos, eles são obrigados a permanecer no poder, não é opção não, eles são obrigados a permanecer no poder, porque na hora que eles afastam, na hora que eles saem, que perdem todo aquele poder de prefeito e tal, aí, começa a vir a preocupação, então, tem casos que são obrigados, aí o cara fica com medo, o vice aqui não pode crescer muito não, graças a Deus que lá, a gente não vê isso, é onde eu falei para você, Adriano, da equipe, a equipe, ela é muito importante, nós temos uma equipe contábil, muito boa, nós temos uma equipe, nós temos uma equipe licitatória, muito boa, nós temos uma equipe de jurídico, muito boa, entendeu, eu não vou nem falar boa, vou falar excelentes, né, porque, o nosso setor contábil, ele tem 40 anos, de profissão, eles tem 40 anos, que trabalham com contabilidade, e eu jamais vi problema, onde eles passaram, e assim, Adriano, muitas vezes, acontece, muitas vezes, acontece uma injustiça, como tem vários prefeitos aí, perdido o mandato, vários prefeitos afastados, na verdade, outros perdem o mandato, muitas vezes, não é por conta do prefeito, muitas vezes, é por conta, da falta de responsabilidade, da equipe, entendeu, porque, é assim, quando a equipe tem compromisso, quando a equipe tem competência, quando a equipe tem seriedade, é muito difícil isso acontecer, né, e eu peço eles, que tenham esse cuidado, graças a Deus, a gente não precisa do recurso público, assim, isso aí eu posso falar, e garantir, que a gente não precisa do recurso público, para sobreviver, né, a gente, dá para a gente sobreviver, com o que a gente ganha, né, e você falando aí, do nosso vice-prefeito, da gente se dar bem, a gente se dar bem, porque, eu não tenho olho grande, e ele também não tem, né, isso aqui, não invaidece, não me invaidece, hora nenhuma, né, como eu falei, traz uma responsabilidade, para a gente, cada vez maior, então, a gente não tem motivo nenhum, né, para querer passar a perna no outro, para querer ser mais do que o outro, né, e assim, o nosso trabalho, né, o nosso trabalho hoje, pode ser o sucesso, né, do Marcinho amanhã, né, ou é o meu, pode ser o meu sucesso também, outro município amanhã, ou depois, a gente não sabe, né, a gente tem que estar com as portas abertas, né, a gente não pode dizer, dessa água eu não beberei, ou desse pão eu não comerei, né, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pedir as bênçãos, né, de Deus, tem gente que pede sorte, eu peço as bênçãos, né, porque quem eu não jogo, quem joga é quem tem que ter sorte, você tem que ter competência, você tem que ter sorte, então é assim, nós vamos trabalhar o nosso projeto, né, nós vamos trabalhar, né, que é para amanhã ou depois, quando eu não puder ser candidato, quando eu não puder me candidatar, ele ficar no meu lugar, então se a gente brigar, a gente deixa tudo por o caminho, acaba tudo, vai de águas abaixo, né, então trabalhar juntos, vamos trabalhar focados, vamos trabalhar unidos, né, ele me passa os aprendizados dele para mim, eu passo os meus para ele, e assim a gente vai, né, tocando aí a nossa administração, né, com as bênçãos de Deus. Muito bem, bom, nós já estamos já na reta final, daqui a pouco nós vamos apresentar um outro podcast, já está ali, já a turma ali, aqui virou uma sala de podcast, né, ali é o podcast dos Bebe, ali tem uma pinga danada, ali é o maior contador que nós temos aqui na região norte do estado, viu, é o, é o, Jefferson, Jefferson, mas tem um sobrenome do cara, é Jefferson o quê? Jefferson Lopes, Jefferson Lopes, é dos Lopes, deve ser dos Lopes, lá do Ipú, deve ser, daqui a pouco ele vai, vamos bater um papo aqui, né, muito bem, o Ronilson, muito bom ter você aqui com a gente, você tem tido um contato com o governo do estado, próximo, tem batido um papo sempre, como é que está o seu diálogo com o governo do estado? Tem sim, André, a gente tem, a gente tem conversado sempre, a gente tem estado, agora mesmo, né, nesse último mês, a gente se reuniu, a equipe, os prefeitos da AME, né, da Associação dos Prefeitos da Ibeapaba, né, e a gente também tem levado aí as nossas reivindicações da nossa região, o nosso governador, ele tem se mostrado muito solícito com as, né, com as reivindicações da gente, então é assim, é, é, ele já, olha, meu Deus, vai lá, vai lá, é assim mesmo, e assim, a gente só tem que agradecer, né, agradecer, agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao nosso governador, agradecer ao presidente Lula, né, porque, assim, esse início de gestão aí tem sido muito bacana, né, vamos, vamos orar para que tudo dê certo daqui para frente, como vem dando, né, e assim, eu estou feliz, né, estou feliz em ter votado no nosso governador, Adriano, porque nós temos aí, é, uma representância muito grande na Serra da Ibeapaba, hoje nós temos a senadora Augusta Brito, hoje nós temos, temos os portas-vozes, na verdade, né, temos a senadora Augusta, temos o, o nosso deputado Alisson, né, e assim, eu não pude, o Alisson, né, eu não pude, é, votar nele, mas o Croatá, ele tirou uma votação expressiva lá em Croatá, né, e assim, eu, por exemplo, eu não sou prefeito de quem votou em mim, eu sou prefeito de todos, né, da mesma forma é o deputado do Alisson, eu digo nosso deputado porque ele é o deputado de todos os cearense, é verdade, né, como governador, você não, eu acho que o seu apoio não foi para o governador Elmano, mas ele é o governador seu, ele é o governador doce, é o governador de todos para dar certo, é o governador de todos os cearense, né, e eu fui muito feliz na minha escolha, Adriano, quando, eu até, quando eu aderi, né, para votar no, não aderi não, quando eu decidi votar no Elmano, que eu nunca votei do outro lado, aí eu conversei com você, que estava indo em Fortaleza no outro dia, conversar com o Camilo e tal, aí você disse, rapaz, tu vai fazer isso, eu disse, ô Adriano, porque quem vai ganhar a eleição, eu batizei logo, a eleição vai ser batida no primeiro turno, aí você ficou meio assim, achava que não, eu disse, eu aposto, porque eu conheço a serra, e eu ando muito na serra da Ibeapaba, e eu vi a tendência, né, de votação por Lula, né, no PT, era muito grande, como o Elmano era o candidato do PT, do Lula, a tendência era ganhar no primeiro turno, né, e foi o que deu, né, minhas previsões deu certo, né, ganhou no primeiro turno, fomos felizes, quando o nosso deputado hoje faz oposição ao governo, o deputado Cláudio Pinho, né, mas a gente, eu votei no governo, votei no Cláudio Pinho, e votei no Denis Bezerra, né, e votamos no Elmano, então a gente, fomos da base de deputados nossos, estava de um lado, e nós para governador, né, estava de outro, mas deu tudo certo, graças a Deus, a gente está dando certo o projeto, a administração do Elmano, vem sendo muito boa, ele tem ouvido, né, as pessoas, tem conversado, tem dialogado, e o diálogo é a base de tudo, na política, você sabe disso, então, é assim, eu só tenho alegria e gratidão de ter votado, né, a gratidão a Deus de ter iluminado aí, e a gente ter votado no Elmano Freitas. Perfeito, para nós já caminhar aqui para o término, ô Nilson, você está preparado para qualquer missão política que vier para você? Você está disposto? É assim, a minha vida sempre foi entregue nas mãos de Deus, né, Adriano, o que ele, o que for para acontecer, será, né, e a gente tem que estar, né, à disposição, a gente tem que estar, né, disposto ao que vier a gente enfrentar. Você é um prefeito que deita para dormir e dorme a noite toda? Graças a Deus, eu deito e durmo a noite toda, tranquilo, consciência tranquila, então, isso para mim é o mais importante. Você, você que já foi um homem pobre, que saiu do Ipú devendo, você não tem vergonha de dizer isso, por isso que eu estou falando, e veio, resolveu todas as suas coisas, começou a empresa devagarzinho, comprou um caminhão, foi fazendo um trabalho, se tornou um dos homens, digamos que bem financeiramente da nossa região, você é um dos homens que estão lá no patamar de cima, e a live passando de 300 a todo tempo aqui, e aí você consegue ser prefeito da sua cidade. Quando foi que você parou para dizer assim, poxa, onde eu cheguei? Eu que até um tempo desse estava devendo, fui para fora, trabalhei, ralei, suei, chutei dinheiro, voltei, iniciei um projeto, e hoje eu sou prefeito de uma das cidades importantes da minha região. Você já parou, já fez uma reflexão sobre isso? Tanto eu fiz uma reflexão, Adriano, como todo dia, eu agradeço a Deus, dobro o meu joelho no chão, e agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas. E tudo aquilo que você passa de dificuldade na sua vida, serve de aprendizado, serve de exemplo, muitas vezes, e assim, a gente apanha para poder aprender. Então assim, eu tive a minha história, a minha história de vida, é assim, uma história que não dá, se a gente for contar, muitas pessoas podem até dizer que a gente falta com a verdade, porque é realmente uma história de muita luta, uma história, para você ter ideia, meu pai morreu de acidente, lá dentro do galpão da empresa nossa, como você sabe, ele nunca aprendeu a andar de bicicleta, criou oito filhos, trabalhando na roça, trabalhando de inchada, tangendo um jumentim, e nunca, nem andar de bicicleta ele aprendeu, porque nunca teve condições de comprar uma. Então por aí você tira, como a gente passou, diversas dificuldades, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado demais, e a gente tem conseguido, hoje, ajudar diversas famílias, nós temos muitas pessoas que trabalham com a gente, então isso também é muito gratificante, e é isso, é a gente trabalhar, é a gente focar em ajudar as pessoas, fazer o bem, que as coisas só tem a dar certo. Bacana, muito bem, Massinho, qual é a mensagem que você deixa para o povo de Kroatá? Adriano, mais uma vez. Pode falar pertinho. Pronto, aqui é a falta de costume, mas ao povo de Kroatá, só a nossa gratidão, pela parceria, pela amizade, pela paciência, porque assim, graças a Deus, hoje, o nosso povo, ele trabalha junto com a gente, porque o povo, ele manda a demanda, o povo espera, o povo ajuda, quando a gente faz um evento, além de eles ajudarem na decoração, levando uma cadeira, ou outro equipamento, eles se fazem presente, eles aplaudem, eles dançam com a gente, então assim, é gratificante, a gente compartilhar, o dia a dia, com cada croataense, com cada pessoa, porque são pessoas que sonham com a gente, e que estão construindo, um novo Kroatá com a gente. Bacana. É isso, Ronilson, eu queria mais uma vez, te agradecer aqui, por ter aceito o nosso convite, você nunca disse não para mim, graças a Deus, hoje participou inclusive, do programa lá da rádio, nós estamos todos, Rádio Coqueiros? Na verdade, nós estamos em duas emissoras, eu estou na Rádio Coqueiros, e na Rádio Meu Norte FM, de Camusim, que é uma potência, pega dentro do Piauí, para você ter uma ideia, então a gente faz o programa aqui, de Sobral, na Rádio Coqueiros, 95.3, e a Rádio Meu Norte, ela entra em cadeia com a gente, ela retransmite todos os dias, o nosso programa em tempo real, inclusive amanhã, eu vou estar entrevistando, a prefeita da cidade, prefeita de Camusim, vai estar com a gente amanhã, a Betinha, a partir do meu dia, nessa entrevista, então liguei para ti, Ronilson, dá para participar aí do programa, para poder falar aí, dessa reunião de vocês, automaticamente, você já me atendeu, já entrou ao vivo com a gente, então, quero agradecer, por essa sua disponibilidade, sempre estar atendendo aqui, os nossos convites, que a gente faz para você, e lhe deixar vontade aí, para você falar, algo que eu porventura, não tenha questionado com você, que a gente não tenha tocado no assunto, tá bom? Eu que agradeço Adriano, você nos ajudou demais, desde a nossa caminhada, para a prefeita, que você nos ajuda, e eu tenho que, isso eu tenho que lhe agradecer, você tem sido uma pessoa também, importante aí, para a gente, muito obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pelo espaço lá na rádio, obrigado pelo espaço aqui no seu podcast, obrigado por você, de vez em quando, estar indo ao nosso município, transmitir lá os nossos eventos, transmitir, levar as notícias boa à população, das grandes obras que a gente tem realizado, em nosso município, e a gente, a gente que é gestor público, a gente depende demais, da imprensa, Adriano, quando a gente, quando a gente tem um sucesso, a gente depende demais da imprensa, para que ela possa fazer, mostrar, fazer essas divulgações, então muito obrigado, que Deus abençoe aí a vocês, na luta de vocês, eu sei que não é fácil, uma hora você está aqui, outra hora você está lá no mato, mostrando, hoje eu vi você aí, não sei nem onde era, mostrando um acidente, uma coisa, então é assim, a luta de vocês também é muito grande, eu agradeço demais aí, viu, a vocês por esse espaço aí. O que o povo do Curatá pode esperar desse seu restante de gestão, desse seu primeiro mandato? O povo pode esperar, o compromisso, a minha dedicação, eu trabalho para o município, quando eu trabalho, nas minhas empresas, nos meus comércios, e na minha bodeguinha, que a gente tem de ganhar o pão, da mesma forma, eu trabalho em Curatá, com mais responsabilidade ainda, porque lá, a gente está representando lá, mais de 18 mil habitantes, então a gente tem que ter, uma responsabilidade cada vez maior, mas graças a Deus a gente tem, Deus tem nos abençoado, nos dando sabedoria, nos dando ali parceiros importantes, gestão, não tem como você fazer só, você tem que fazer agregando, você tem que fazer arrumando amigos, ganhando espaço dentro da política, e isso tem sido muito importante, esses espaços que a gente tem adquirido, os parceiros, nossos conquistas, a gente tem que agradecer, aquelas pessoas que ajudam, que colaboram, eu não vou mencionar nomes aqui, porque às vezes a gente acaba sendo injusto, esquecendo de alguém muito importante, então eu quero agradecer aos parceiros, aos amigos, a todas aquelas pessoas, que de alguma forma contribuem, para o nosso sucesso, e para o sucesso, da administração e do município. Show de bola, eu quero agradecer a toda a nossa audiência, agradecer ao Edilson Gaiato, que deixou diversos comentários aqui, que está ligado com a gente, um abraço para você, em nome do Edilson, o Edilson ele é vereador, né? É o Edilson Gaiato. Pronto, eu quero abraçar todos os vereadores aí da cidade, de Croatá, agradecer a todos vocês pela audiência, de oposição, de situação, sim? É, eu esqueci aqui de mandar um abraço, para os nossos vereadores, para o nosso secretário. Tem uma vereadora chamada Alana, tem? Alana, a vereadora Alana, ela está aqui com a gente também. Pronto, um abraço vereadora Alana, a vereadora aí, além de vereadora, é uma fiel seguidora nossa, está sempre compartilhando, quando a gente faz as lives, está sempre interagindo conosco, é muito importante, e a união do grupo, toda união é muito importante, o nosso grupo é muito unido, é muito focado, e um abraço a todos, muito obrigado por tudo, eu só tenho que agradecer a todos vocês. Show de bola. Um abraço aqui, para o nosso querido vereador, Tão Isidio, que está ali, quer dar uma palinha não, Tão Isidio, aqui, por que o gato quase não? Não dá pelo menos, para mostrar ele não, Ednei? Pelo menos, para dar um giro lá, e mostrar ele, se der, mostre só pelo menos, para mostrar, para nós não deixar passar em branco, o Daniel está aqui, que faz parte da comunicação, Ednei, você está me ouvindo? Quiser ouvir. Dá não, né? Se quiser ouvir, dá não, porque eles estão afastados lá, não, ela é remota. A gente manda um abraço aí. Vereador, manda um abraço aqui, para os demais vereadores. Manda pelo menos um abraço aqui, para fechar. Levante, que ele senta aí. Vamos ressentar aqui, Ednei. Pronto, mande aí um abraço aí, para o povo aí, para nós, fechar com a voz do presidente. Boa noite. Presidente agricultor. Olá, boa noite. Tudo bom, vereador? Bom, agradecer o momento aqui, esse espaço também, para mandar esse abraço aqui, para a população de Croatá, e dizer que, estar junto com essa dupla aqui, meu amigo Ronilson, e o nosso querido Marcinho, junto ao menos com o Daniel Carvalho. É um prazer fazer parte desse, dessa, dessa dupla, exatamente, junto com toda a equipe lá, que faz a administração de Croatá. Está ótimo, graças a Deus, a gente está, trabalhando sempre alinhado, com os objetivos do município, todos os vereadores, tanto de situação, quanto de oposição, a gente trabalha, num alinhamento muito bom, a gente está vendo aí, o progresso do município, então, acredito, não tem porquê, a gente está, com outros objetivos, a não ser o desenvolvimento, né, da região, do nosso município. Só para fechar, como é que é, o cara que sai lá da agricultura, trabalhando na enxada, plantando um roçadinho de milho, plantando um roçadinho de feijão, se tornar presidente da Câmara Municipal, da sua cidade? É uma responsabilidade muito grande, né, assim, como a gente já é acostumado, com as dificuldades do dia a dia, quando a gente se torna um presidente, de uma Câmara, que a responsabilidade aumenta, a gente, por ser uma área que a gente não conhece, mas também a gente tem a responsabilidade, né, de lidar com as dificuldades, então, acaba se tornando ali uma, também mais fácil, né, a gente não tem o conhecimento em si, mas tem a boa vontade, juntamente com a equipe da Câmara, juntamente com o nosso gestor maior, que sempre nos dá um reforço também, nos dá a oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho, a nossa competência, juntamente com os colegas vereadores, então, facilita o trabalho. Show de bola. Obrigado meu amigo. quero aproveitar, também abraçar os meus amigos vereadores, né, que sempre estão junto com a gente, nas decisões, né, nas demandas, nos objetivos, para melhorar a nossa localidade. Show de bola, valeu. Muito obrigado. Olha, abraçar aqui o professor César Oliveira, que está em Guaraciaba do Norte, sempre nos dando aí uma honra, da sua audiência. Muito obrigado, meu professor, você é esquisietico, invocúvel. Um abraço. Ronilson, obrigado, obrigado pela sua presença aqui conosco, muito obrigado o nosso presidente, muito obrigado ao nosso vice-prefeito, muito obrigado ao nosso comunicador, secretário, né, agora, é chefe de gabinete, né, o Daniel? Chefe de gabinete. Um abraço, Danielzão, um abraço. Infelizmente, o nosso tempo aqui está culto, nós temos um compromisso aqui com o pessoal, que era para oito e meia, caçou, mas é assim mesmo, o bom, o que é bom, dura pouco. A gente é melhor deixar com sede, do que matar afogado. Depois, o Nilson vai voltar de novo, com mais tempo, e a gente faz um podcast bem mais amplo com ele. Um abraço, amanhã a partir do meio-dia, nós vamos estar ao vivo na Rádio Cuqueiros, e na Rádio Meu Norte FM, e também nas nossas páginas de notícias. Acompanhe aí o nosso trabalho. Eu volto a qualquer momento ao vivo. Um abraço, abraço, obrigado a todos pela audiência.